e é isso aí pessoal já na limpada aí no quintal que você sabe né aqui no sítio a gente não chama de quintal a gente chama de terreiro mas quem é acostumado na cidade aí não já perdeu o costume de falar terreiro aí acho que até é terreiro de outra coisa mas é o quintal da gente aí o bicho é um pouquinho grande dá um trabalhinho para limpar mas já limpa uma metade dele a outra hora da metade fica ponto dia a conta da coragem né porque por enquanto e o dia acabou e a coragem também vamos ver se amanhã é outro dia para ter mais coragem para cá para limpar o outro lado da do quintal da casa é isso aí pessoal segue minhas redes sociais curte segue compartilha dá o like muito obrigado